Graças e paz, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio incrível do nosso Zencast. Eu sou o Thiago Sá, juntamente com a Heloísa, e nós estamos muito animados para o que vai ser abordado no dia de hoje. A gente tá com um tema que é sensacional, embora algumas vezes seja um pouco polêmico, mas o nosso convidado, ele é totalmente capacitado para conversar com a gente sobre submissão e autoridade. Então, já vai se preparando, se você tiver papel e caneta, separa, porque muitas chaves vão ser passadas para você hoje. E já lembra de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E lembra, é melhor você dar do que você receber. Então, já compartilha com seus amigos, porque quando você abençoa eles, você é abençoado também. E o nosso incrível entrevistado de hoje é um homem que, eu posso dizer, é um homem de Deus, um homem de Deus mesmo. E ele é, além de pastor, professor do rema, ele é coronel do exército. Ou seja, quem melhor para falar um pouquinho sobre submissão e autoridade com a gente? Estou falando do nosso pastor Felipe Sá, e pelo nome você já deve imaginar, ele também é meu pai, então ele é uma grande autoridade dentro de casa. Pai, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela honra, pelo convite. Estamos juntos aí para fazer aquilo que Deus deseja nesse tempo. E eu creio que Deus vai desmistificar o conceito de submissão e autoridade, porque é uma coisa boa. Um Deus bom jamais vai nos dar instruções ruins. Então, quando ele diz para nós nos submetermos às autoridades ou a qualquer ponto na Bíblia, ele está dizendo uma coisa boa. E eu creio que você vai ser abençoado com o que vai ser trabalhado nessa maneira. Com certeza, em nome de Jesus. Todos nós vamos ser. Eu já queria começar tirando essa dúvida. A gente fala sobre submissão e autoridade, muita gente não sabe o que é submissão em si. Acha que é uma obediência cega, acha que é você ser um escravo, um servo de alguém. Então, o que é essa submissão e qual a diferença dela com a obediência, por exemplo? Você tem que entender a palavra. A própria palavra, ela se explica. Submissão. Sub é estar abaixo. Você está abaixo de uma missão de alguma outra pessoa. Então, é designado, por exemplo, a uma pessoa. Foi designado a Moisés, por exemplo, a missão de tirar o povo do Egito. Então, Arão veio para ser submisso a ele, ou seja, para ajudar para que a missão de Moisés fosse possível acontecer. Porque quando Deus levanta uma pessoa para fazer algo, ele vai levantar, mas ele vai levantar também outras pessoas para ajudarem essa pessoa a desenvolver aquela missão dada por Deus. Por isso que ser submisso é você estar na missão de alguém. E a lei da semeadora é muito simples, muito básica. Quando você semeia a submissão, quando Deus tiver uma missão para você, Deus vai levantar pessoas também para ser submisso a você. Por isso que submissão é uma coisa boa. Essa é a primeira chave. Muito bom, muito bom, pastor. Hoje em dia, quando a gente fala sobre submissão, eu acho que, na verdade, é um grande problema para a maioria das pessoas. Porque as pessoas distorceram o conceito de submissão e, de alguma forma, a gente acha que submissão é você ser totalmente subjugado por alguém. E aí, eu queria que o senhor pudesse dizer para a gente, existe limite para essa submissão? A gente tem esferas de autoridade, né? Então, a Bíblia fala que a gente tem que se submeter aos nossos líderes eclasiásticos, às autoridades constituídas. Existe a hierarquia de submissão dentro lá. Mas existe um limite, existe um limite porque, cara, eu sou uma pessoa, eu tenho desejos, eu tenho... Então, sempre tenho que estar servindo a missão do outro, eu tenho que me anular para isso. Então, qual é o meu limite? A gente diz assim, a palavra, certo? Mas, além da palavra, tem algum outro limite que a gente pode usar para dizer assim, não, nessa área, eu posso atender os meus desejos sem necessariamente seguir a liderança de alguém? Vamos pontuar, né? Porque você quase respondeu a sua própria pergunta, né? Mas me limitou a minha resposta, né? Mas vamos lá. Quando Deus fez o homem, ele estabeleceu o homem para ele dominar. Então, domina sobre os peixes, sobre toda a criação. Mas em nenhum momento ele disse para dominar sobre outro homem. Então, a relação, a autoridade e pessoas que estão, vamos chamar de lideradas, né? Líderes e liderados, para ser uma linguagem para poder ficar mais fácil. Então, Deus, ele jamais vai colocar sobre você, líder, ou sobre uma autoridade, o poder de dominar sobre outras pessoas. Então, não existe isso, biblicamente falando. Então, a primeira distorção que nós encontramos foi exatamente porque as pessoas querem escravizar outras pessoas. Então, existe isso, mas não é o projeto original de Deus. Esse é o primeiro ponto. Como nós vivemos em um mundo caído, nós temos o pecado e corrompeu a cultura que nós vivemos. Então, vai ter momentos em que a autoridade vai ultrapassar o limite da sua própria autoridade. Vamos dar um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo no direito. Então, uma lei é uma ordem absurda, não se obedece, né? Então, o que estiver em desacordo com a lei, você não vai cumprir, certo? No Exército, a gente tem muito isso, o Tiago me apresentou como coronel, né? Então, no Exército, a gente aprende isso. Uma lei, uma ordem ilegal, ela não se obedece. Você não obedece a ordem ilegal, você só obedece uma ordem que está dentro do ordenamento jurídico. Então, cabe à autoridade entender o seu limite de autoridade para dar seus comandos de acordo com os limites que ele tem. No caso, a pessoa que é o liderado, que é a pessoa que está debaixo de uma autoridade, ele também precisa entender esses limites, tanto os limites legais como limites da palavra de Deus, como você citou, porque nós temos o exemplo lá em Atos, se eu não me engano, em Atos 4, onde os apóstolos, eles são, eles recebem uma ordem para não falar do nome de Jesus. Ele diz assim, ó, convém obedecer mais a Deus do que aos homens. Então, se a ordem for, se o comando for fora dos princípios da palavra de Deus, ou dos princípios da legalidade, do ordenamento jurídico que nós estamos vivendo, então, nesse caso, nós não vamos desobedecer, nós não vamos obedecer, nós não vamos nos submeter. Apesar de que, pode ser uma pergunta no futuro, a diferença de obediência e submissão, que são duas coisas... Então, eu vou decidir para o senhor fazer essa distinção. Como é que eu consigo distinguir? Submissão e obediência? Pronto, ótimo. Porque as pessoas confundem obediência com submissão. Submissão é uma atitude do coração, de uma pessoa honrar a autoridade, o princípio da autoridade. Então, o princípio da autoridade foi estabelecido por Deus, está em Romanos capítulo 13. Então, foi o próprio Deus que estabeleceu o princípio. Quando eu honro a autoridade, eu estou honrando o Deus que estabeleceu a autoridade, correto? Então, isso é um princípio. Então, nós... Desculpa, me perdi. É nós... Honra e... Sim, é submissão. Então, a submissão é quando você honra o princípio dado por Deus, certo? Então, você tem uma pessoa que está sobre você, um líder sobre a sua vida, e você honra aquela pessoa, honra o cargo que ela ocupa, se submete, você respeita. Você trata com respeito e honra aquela pessoa que ocupa o cargo da autoridade. A obediência já é vinculada à legalidade ou à própria palavra de Deus, como eu estou citando aqui, certo? Então, é possível você ser submisso e não obedecer. É o caso dos apóstolos aqui, dos discípulos, quando eles receberam essa ordem, eles continuavam submissos à autoridade. Honrando, respeitando. Honrando, respeitando. Mas, assim, não convém obedecer mais a Deus do que aos homens. Ou seja, eu respeito o Senhor como autoridade, mas a sua ordem está em desacordo com os meus princípios cristãos ou desacordo com a lei. Então, eu não posso obedecer essa ordem. Só para concluir rapidinho, Tiago, existe a possibilidade de você também que é... Choca isso que eu vou dizer agora, mas é possível você obedecer e não ser submisso. Era isso que eu ia perguntar. Então, se eles são diferentes, mas se complementam, eles tecnicamente, se eu obedeço alguém, eu estaria me submetendo, mas não é necessariamente, né? Por quê? Porque o coração não está em honra àquela pessoa. Você não obedece o princípio. Quando é que eu sei que eu estou obedecendo, mas não sou submisso, não estou sendo submisso? Mas murmuração é uma grande evidência, né? Então, quando a pessoa está murmurando, está fazendo aquilo com raiva, está fazendo... Porque uma coisa é você fazer algo que você não gostaria de fazer. E aí você... Não, eu não gostaria de fazer isso, mas eu sou submisso, eu sou obediente e vou fazer. Outra coisa é você fazer algo, seja por dinheiro, no caso, no ambiente de trabalho, ou seja, para parecer que é pior ainda, que é para você ser visto como uma pessoa submissa e você não é. Isso é hipocrisia, né? E às vezes você entende a hierarquia e que você tem que obedecer, mas você faz aquilo contrariado, né? Contrariado. Filhos fazem muito isso, eu sei por experiência. É, todos nós assim mesmo. O testemunho é seu, né? Se você não assistiu ainda, assiste aí o testemunho dela. Então, assim, não é suficiente, né? Então, só a gente obedecer não é suficiente. Deus deseja que o nosso coração esteja alinhado com essa ideia de submissão. E, para mim, isso é muito importante. Por quê? Porque eu tinha muito isso. Eu pensava, se eu obedecer, já é o bastante. Não importa como eu estou com o Deus. Estou fazendo o que me mandaram? Porque Deus analisa o nosso coração. Na verdade, o cristianismo é uma mudança de natureza. Então, a submissão não é algo externo, é algo interno. É de dentro para fora. Você se submete, você é uma pessoa submissa, entendeu? Então, de dentro do seu coração. E aí, a obediência, como a gente já falou, depende aí dos princípios. A submissão fala muito sobre o coração e a obediência sobre as atitudes, né? Isso, isso. Isso seria a divisão. É até interessante que a gente vê, por exemplo, lá no Dismos e Ofertas. A gente dá, a atitude seria dar, mas a submissão seria dar com alegria. E você não dar com alegria, anula o dar. Porque você pode dar e se você não tiver alegria com o seu coração, não tiver dando com o coração intenso, é como se a sua parte de obediência não tivesse valor. Eu até completaria essa sua fala, porque a alegria é uma coisa boa, né? Que a Bíblia fala, né? E é bíblico isso, né? Deus ama quem dá com alegria. Mas é a motivação. Eu estou dando porque eu amo o efeito daquilo, entendeu? Eu, por exemplo, um dízimo numa igreja. Você ama porque a igreja é um instrumento de Deus para a implementação do reino, para a salvação de vida, para a restauração de casamento. Então, eu amo a vida que é alcançada. Por isso que eu financio, entendeu? Então, eu faço por amor. E quando eu faço por amor, aí eu me alegro, porque eu sei que a pessoa será alcançada. Então, a alegria e o amor andam muito juntos, entendeu? Eu gostei muito disso que o senhor falou, porque até pelo conceito que o senhor trouxe de submissão, que é estar debaixo de uma missão, quando eu não acredito na missão, quando eu não acredito no propósito, quando eu só estou me submetendo, por exemplo, por dinheiro, por aparecer, por sua existência, e você só se está obedecendo, você acaba perdendo o senso de propósito, né? Você acaba fazendo apenas por fazer e empurrando a vida com a barriga. E isso é muito interessante o que o senhor falou, porque, por exemplo, ah, num casamento, a mulher tem que se submeter ao marido. Vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar nesse ponto. No trabalho, o funcionário submete ao chefe. Na igreja, o liderado submete ao líder, submete ao pastor. Mas por que ele se submete? É só pelo simples fato de estar num cargo abaixo? É só pelo simples fato de não ter poder naquele lugar, por conta de uma relação de poder? Ou é porque ele acredita tanto naquela missão, que ela confia a pessoa de autoridade, a decisão e a responsabilidade por aquilo, por os atos que ela está cometendo, por as decisões que ela está fazendo, né? Então, fala muito sobre, independentemente de onde você esteja, do lugar onde você esteja atuando, da sua família, do lugar. Você acredita na missão que está sendo realizada? Ou será que você talvez nem acredite porque não conhece, não sabe que existe uma missão por trás? Porque você está olhando só para o dia a dia, empurrando com a barriga, né? E isso é bem interessante a gente pensar. Qual é a missão que está por trás daquilo que a gente está fazendo, das relações que a gente tem, né? Isso que você está falando é muito importante e me veio aqui no meu coração e falar em até mesmo para a juventude que fica meio perdida em saber qual profissão ela deseja, Então, a gente, assim, a pessoa, ela precisa amar o que faz, né? Ela acreditar no que faz. E nós vivemos, existe mesmo a influência de mamão, né? Que é o espírito que está por trás do dinheiro. Então, muitas pessoas escolhem por dinheiro e acabam não conseguindo se encontrar e aquilo vira um fardo, vira um peso. Se vira um fardo, vira um peso, então você acaba não conseguindo se submeter de coração. Você acaba não conseguindo dar o seu melhor. Porque, e aí, quando entra em submissão à autoridade, isso vai gerando um peso, vai gerando um peso. E, como a gente costuma dizer uma metáfora, a gente não consegue carregar um saco de cimento por muito tempo. Então, aquilo, quando você carrega um peso na sua vida, então, ah, o casamento está sendo um peso, ah, o trabalho está sendo um peso. Então, isso vai chegar uma hora que você não aguenta. Você vai explodir, né? Por isso que o ideal é entender, é encontrar, eu costumo dizer assim, encontrar uma motivação divina naquilo que você está fazendo. Quando você acha a motivação divina, fica mais fácil você se submeter e ser profissional também, por aí. É muito bom isso que o Paixão falou. Isso é uma coisa que me ajuda, né? Porque, se você ouvir o meu testamento, você vai entender que eu tinha um pouco de dificuldade com essa questão de submissão. Mas, para mim, o que ajuda é justamente você entender e você ser liderado pelo Espírito Santo. E olha como esse é um assunto que permeia diversos outros ações da Bíblia. Porque, se a gente tem uma convicção de que Deus está nos levando a uma determinada igreja, Deus está nos colocando debaixo de uma determinada autoridade, se você tem convicção que os seus pais foram escolhidos para você por Deus, então, é muito mais fácil você se submeter. Se você consegue entender o propósito de Deus para a família e por que Ele estabeleceu uma estrutura de autoridade dentro do lar, então, não vai ser um peso você submeter ao marido. Por quê? Porque Deus é bom. Então, tudo que Ele coloca é justamente bom e a gente tem que buscar o propósito das coisas, então, não vira o peso. E a gente dá o significado correto. Eu não estou nesse lugar em que eu sou diminuída, mas eu estou num lugar de proteção. Porque a palavra é um lugar seguro. A palavra mantém a gente nesse lugar, né? E mudando um pouquinho, o Tiago falou sobre isso, eu acho que talvez esse seja um grande problema, eu queria entrar um pouco nessa questão de família. Por quê? Porque hoje a gente tem muitos movimentos ideológicos que tentam desconstituir a família, isso é intencional, tá, gente? Porque se a gente estudar historicamente, todos os movimentos ideológicos que são contra a palavra de Deus, eles acabam no âmbito da família. Então, se você consegue destruir a família, você consegue tirar o próprio alicerce da palavra da sociedade, aí é só degradação. E aí a gente tem muito esse problema, né? Então, você tem muitos movimentos, essa coisa do empoderamento feminino, que diz que se submeter a um homem, ela está errada, que isso é te diminuir. E que diz que, na verdade, as pessoas criticam a estrutura do patriarcado e não sei o que lá. E eu queria que o senhor pudesse explicar, Luiz, da Bíblia, o que é a verdadeira submissão dentro do lar? E por que o homem, ele assume esse papel de liderança? Ok. Então, primeiro ponto, eu queria agradecer a pergunta, porque é muito importante isso e nós vivemos em uma sociedade onde realmente existe um ataque à família. Existem vídeos no YouTube, se você pesquisar, onde as pessoas realmente querem a destruição do modelo familiar. Isso vem, isso é uma onda filosófica, veio da filosofia, Marcuse, enfim, Marx e vários outros filósofos que vêm para desconstruir mesmo, porque colocam na família o problema da sociedade capitalista. porque seria, na família, o primeiro lugar de propriedade. Isso. Porque eles entendem, eles entendem não, eles entendem, eles falam que a partir do momento que o homem casou com a esposa, foi a primeira propriedade que a esposa seria a propriedade do marido. A gente também não pode negligenciar isso, existem realmente homens que são abusivos e... Em sociedades diferentes. Em sociedades também, que o tratamento com a mulher é muito complicado realmente para a mulher, tem muita violência, desrespeito, tem isso, isso é fato, mas o erro de um não desqualifica a verdadeira mensagem. Eu costumo dizer que o erro do mensageiro não muda a mensagem, né? Então, o fato de existir famílias disfuncionais, o fato de existir culturas disfuncionais, não mudou o modelo que Deus estabeleceu. Porque o modelo que Deus estabeleceu é um modelo perfeito que funciona. Então, a gente primeiro precisa entender esse viés, a gente precisa compreender isso, porque é um modelo que funciona. Como cristão, a gente precisa acreditar nisso. Por isso que me decepciona muito quando um casal cristão se separa. Porque se não funciona a palavra para dentro da sua casa, a tendência é que não funcione nada. Então, eu tenho muito isso, a gente ministra para a família, a gente bate muito nessa tecla. Então, por isso que até as pessoas precisam aplicar os princípios dentro da família. Eu costumo dizer que uma igreja só se torna forte se ela tiver famílias fortes. Porque uma igreja é constituída por famílias, correto? Então, o primeiro ponto é nós acreditarmos que o modelo de Deus é perfeito que funciona. Esse é o primeiro ponto. Mas, juntar um homem e uma mulher, nascidos em famílias diferentes, com culturas diferentes, com criações diferentes. E o homem e a mulher, por si só, vê o mundo diferente e colocar junto. E Deus ainda fala se torna uma só carne, é só ele mesmo, é só com a ajuda dele. Então, é um desafio muito grande, mas é uma coisa muito simples. Por que Deus estabeleceu o homem e a mulher? Aí tem que perguntar para ele por que ele criou o homem. A Bíblia diz que o homem foi feito para a glória de Deus. Então, Deus, quando criou o homem, ele criou para a sua própria glória. E a mulher foi criada para a glória do homem. Então, a gente precisa entender. Poderia ser o inverso? Poderia. Foi uma escolha divina. Entendeu? Deus escolheu dessa forma. Isso não nos torna melhor ou pior. Isso define a nossa missão. Isso define a nossa posição. Não define o nosso valor, define o que veio fazer. Exatamente. Define o que veio fazer. Perfeito. Isso é muito forte. Então, define a nossa missão na Terra e não a nossa... Se a gente é melhor ou maior. Quantidade. E se a gente lê o 1 Coríntios 7, vocês dois são solteiros, eu espero que não seja para vocês, mas o 1 Coríntios 7 desestimula o casamento. Porque Paulo diz assim, eu queria que você não sofresse. Por quê? Porque o casamento, em qualquer era, foi escrita dois mil anos atrás, vai trazer desafios, como eu já citei aqui. São culturas diferentes, percepções diferentes, é a forma de ver o mundo diferente e que vai gerar um desafio. Vai gerar um desafio. Mas no Senhor é possível. Mas no Senhor é possível. Em Deus é possível a gente vencer os desafios juntos, mas é necessário que tanto o marido quanto a esposa queiram vencer o desafio. Então, homem e mulher, diante de Deus, são iguais, não existe diferença. O amor é o mesmo, a honra é o mesmo. Mas quando nós entramos numa instituição chamada família, é necessário que exista um líder. Nós, vamos dizer assim, estamos aqui numa igreja, nós fazemos parte de uma igreja. Então, imagina uma igreja sem um líder. Imagina uma empresa sem um líder. Imagina um exército. Imagina um exército. Tem um trabalho, não dá certo. Então, liderança, o princípio da autoridade é exatamente para isso. Porque aonde não existe liderança, não existe resultado, não existe sucesso. Muito bom. Porque o sucesso é atribuído ao líder. O Marles Morroia, ele fala muito sobre isso. Todos nós somos líderes. Então, vocês são líderes na área de comunicação, etc., de o que vocês estão fazendo aqui. Eu teria mais dificuldade. Outra pessoa teria dificuldade maior ainda. Então, porque somos líderes. Cada um exerce essa liderança. Então, sem liderança, as coisas não acontecem. Então, aí, quando a gente vai para a família, a família precisa de uma liderança. E aprove a Deus estabelecer o homem como a liderança, numa instituição chamada família. Podia, como eu já disse. Podia ser o contrário? Podia. Mas Deus estabeleceu assim. Eu creio que Deus é bom, então não tem problema nisso. A gente não pode detupar o conceito. Sim. Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque até assusta, às vezes, os homens. Porque quando a gente pensa assim, você, mulher, tem que se submeter a mim. Não é isso? Só que o instituidor da família que é Deus, ele cobra do líder. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma igreja mesmo. É um líder da igreja, Zona Norte, Pastor Humberto. Foi instituído, foi colocado no lugar pelo Ministério Verbo da Vida. Se der um problema na igreja, quem é o responsável? Pastor Humberto. Pastor Humberto. Então, a liderança do Ministério, o Bispo Guto, vai cobrar do Pastor Humberto. Não vai cobrar do Pastor Filipe. Certo? Vai cobrar do Pastor Humberto, porque ele é o responsável. Então, quando Deus olha para a família, ele cobra do homem. O sucesso. É onde o calo aperta, né? É onde o calo aperta. Para você ter uma ideia, a primeira família bíblica que nós conhecemos é Adão e Eva, correto? Sim. Então, quem comeu o fruto primeiro? Proibido. Eva. Mas a terra se tornou maldita por quem? Deus falou o quê? A viadão. Por quê? Porque Eva cometeu um erro. Ok. Mas Adão era o líder. Ele não poderia ter cometido. Porque a responsabilidade era dele. Então, a responsabilidade na liderança da família é do homem. Por isso que ele é o sacerdote. Ele é o provedor. Então, ele assume a figura de Cristo. Assim como o marido, assim como Jesus está para a igreja, o marido está para a sua esposa. Então, ele assume essa figura de Cristo, de provedor, de cuidador, de que demonstra o amor, que dá a própria vida, que vai para o trabalho. Hoje em dia, eu sei que a mulher trabalha também, glória a Deus por isso. Mas a responsabilidade é do homem. Então, quando a gente entende isso, se torna mais confortável para a mulher estar na sombra. É verdade. É maravilhoso. Eu quero que eu tenha isso aí. Meu futuro marido, eu vou mandar esse podcast aí para a galera. Aqui chega dele. Entendeu? Já mora com teu namorado. É, fica esperto. Você percebe que inverte o jogo? Verdade. Agora, o marido, segundo o padrão de Deus, é Cristo. Deve amar a esposa como Cristo. Amor é a igreja. Isso é uma responsabilidade, né? Que também é uma responsabilidade. É, obviamente, que num ambiente de amor, a mulher é mais fácil de se submeter. É verdade. Entendeu? Muito mais fácil. Ou seja, um ambiente de situação muito mais fácil. É um equilíbrio. A mulher entrega o que ela tem que entregar e o homem entrega o que ele tem que entregar. E eles vivem bem e desfrutando daquilo. Porque o senhor até fala isso nas suas pregações, né? Que o homem, ele não quer o amor. Tecnicamente. Ele quer o respeito. Porque ele se sente amado e foi respeitado. E a mulher, ela se sente amada com atitude de amor. Com carinho. Quando ela realmente se sente segura. Com segurança. Perfeito. Então, é muito isso de submissão. Quando a mulher, ela pode até amar o marido, mas quando ela não respeita e ela destrata ele, isso vai abalar o casamento porque ele não vai se sentir amado. Por conta do desrespeito. Mesmo que ela ama. E muitos casamentos estão acabando por conta disso. Porque a mulher não sabe como tratar com o marido. E o marido não sabe como tratar com a mulher. E aí o marido respeita a mulher, mas não tem atitude de amor para com ela. E aí isso gera muitos atritos. A grande dificuldade, claro, amar como Cristo amou não é tão simples, não é tão fácil. Mas o que eu percebo, assim, que é uma grande dificuldade por causa do movimento feminista, por causa dessa cultura rebelde que nós temos na nossa sociedade, que é uma grande dificuldade da esposa deixar a decisão para o decisor. Porque a liderança tem o bônus, que eu já falei, mas tem o bônus. Qual é o bônus da liderança? Que a última palavra é sua. Obviamente que você é responsável pelas consequências da sua decisão, mas a decisão é sua. Eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Eu tive a honra de chefiar um quartel do Exército, que é o sétimo centro de gestão aqui na João de Barros. E eu estava sentado na minha mesa, um dia de expediente normal. Aí chega um tenente, um chefe de uma sessão lá, correndo. Coronel, o senhor tem que assinar esse documento agora. Aí eu olhei para ele assim, eu falei, cara, quem diz que tem que fazer alguma coisa aqui sou eu, não é você, não. Eu falei rindo, cara, quem decide sou eu. Talvez tenha alguma urgência, mas me diga aí, o que é o documento? Deixa eu dar uma lida, entendeu? Então, por quê? Porque as pessoas, elas acabam tirando do decisor o poder decisório. E isso na família acontece demais, entendeu? Porque assim, às vezes o homem cede, né? Cede, o homem acaba cedendo, mas quando o homem cede, ele não se sente honrado. Quando ele não se sente honrado, aquilo vai corroendo ele por dentro. Ele pode até não expor isso, mas vai corroendo, entendeu? E não só numa relação de marido e mulher, mas de filhos. Os filhos também, exatamente, os filhos também. Porque se o poder decisório é do decisor, então o cara não rouba dele esse direito que ele tem dado por Deus. Está entendendo? Então, hoje isso é complicado. Por isso que se existe na cultura que a última palavra é da mulher, a última palavra é do homem, é sim senhora, né? Então, isso é uma perversão disso. E a mulher, assim, a mulher, ela tem... Deixa eu medir as palavras aqui para ninguém se ofender, né? Existem dois tipos de mulheres na Bíblia, né? Um está aí em Provérbios 31. Mulher virtuosa. Mulher virtuosa, ou 14, né? Mulher sábia, né? Mas tem a de Eclesiastes, acho que é 726, se eu não me engano. Se quiser, a gente abre aqui para a gente procurar. Vai ter que estar aqui, diz que é a mulher mais amarga do que a morte. Então, a mulher mais amarga do que a morte, o Salomão diz assim, encontrei algo mais amargo do que a morte. A mulher cujas mãos são grilhões. Pesado, pesado. E aí, a palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que se livra dela. Entendeu? Então, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que uma esposa, uma mulher que não é sábia, ela pode roubar do marido a autoridade dada por Deus para ele, entendeu? Na sua casa. E a família fica desfuncional, né? E a família é... Não só a família, a sociedade fica desfuncional. Não, se torna antibíblico e se torna... Melhor, se quer um princípio da palavra que funciona, então, naturalmente, aquela família acaba não dando certo e não funcionando. E aí, né, famílias que não dão certo geram sociedades que não dão certo, a gente vê isso, né? Homens extremamente efeminados, homens que perderam a sua masculinidade, que perderam a sua força social. E que hoje, às vezes, se sentem até reprimidos de poder exercer o seu papel de homem, porque serão criticados por algo que é legitimamente deles, né? E uma coisa que eu gosto e que me ajuda a entender também é porque, às vezes, a gente vai ver tratamentos desiguais. Ah, mas isso não é igualitário, você está tratando... Mas uma coisa que a gente aprende no direito é que igualdade é tratar desigualmente os desiguais. Então, não é para tratar todo mundo igual. Eu não quero ser tratada igual a um homem. Eu tenho necessidades, eu tenho o meu período de TPM, eu quero que os homens não tenham isso. Eu tenho mais sentimentos, os sentimentos mais aforados, eu quero que isso seja, né, cuidado. Se tem uma atenção, que o meu futuro marido tenha uma atenção a isso. Mas, do outro lado, a gente também precisa entender aquilo que o homem necessita. E eu gosto de pensar que Deus nos dá as ferramentas que a gente precisa para exercer o papel que nós fomos designados a exercer. As mulheres não foram instrumentalizadas, elas não foram dadas os instrumentos para exercer a liderança dentro do lar. E é peso. E todas as mulheres que, de alguma forma, têm essa revelação, elas entendem isso. Às vezes, você é forçado a essa situação porque você ficou viúva, porque o seu marido abandonou o lar. Mas elas dizem, é peso. Tem uma pessoa que servia na escola de ministro, uma senhora, que ela dizia, rapaz, eu quero casar, não fui feita para pagar conta, não. Eu disse, é isso, meu filho, não dá certo. Ela diz, não fui feita para provê-lo lá, não, vou casar antes de vocês voltarem. Isso é exatamente assim, né? E se a gente entende isso, a gente fica num lugar seguro. Mulheres não queiram ser essa mulher que é melhor que o homem se livre dela. Já pensou que coisa pesada, como um grilhão. Eu digo, não, eu quero viver bem naquilo que Deus me chamou para fazer, confiando que ele colocou para mim, nas minhas mãos, aquilo que é melhor. E, né, confiar de que eu vou casar com uma pessoa que tem esses valores. Vai ser muito melhor para você, vai ser leve para você, né? É, todo extremo, ele é beira, né? Isso. Então, o homem se tornar masculino demais, ele vai acabar extrapolando e quebrando o amor, a mansidão, o domínio próprio, querendo exercer a sua autoridade à força. Isso também é uma... E a esposa também querer se encostar, querer não ajudar. Principalmente em uma sociedade que nós estamos vivendo hoje, que exige muito, financeiramente falando mesmo, entendeu? Então, obviamente que em um casamento tem que ter acordo, né? Tudo é acordo. Então, a esposa vai trabalhar, ok. Ah, não, não vai trabalhar, ok. Mas, lembrando que existe um orçamento, existe um... A vida real. Planejamento. A vida real, planejamento. A questão da administração, né? A Bíblia fala que esse papel de edificação do lar é da esposa, eu entendo que a administração do lar, exatamente. Minha avó, ela não trabalhava, né? Meus avós já faleceram, mas ela era uma excelente administradora. Então, ela tinha essa coisa do economizar, do trabalhar com orçamento, do não sobrecarregar o marido. Perfeito. E eu acho que também tem a ver com essa questão, né? Quando você está alicerçado no amor do tipo de Deus, porque existem vários tipos de amor que precisam estar presentes no casamento, mas no amor do tipo de Deus, ele é um amor que não é egoísta, né? Que não se conduz de forma inconveniente. Perfeito. E aí, quando a gente usa esse parâmetro da palavra para entender o papel do marido, mas se você ama o seu marido também com esse amor que é água, você não vai abusar disso, né? Então, e muitas pessoas, eu estava ouvindo alguns podcasts sobre família e algumas mulheres diziam assim, hoje eu não trabalho, mas quando eu casei, meu marido disse, olha, você precisa trabalhar por um tempo, mas eu vou me esforçar para que aquilo que você deseja aconteça. Mas também essa pessoa hoje exerce um papel no lar que é essencial. Então, ela está ali cuidando dos filhos, está cuidando da casa. Não é aquela mulher que não faz nada, né? Porque a gente dona de casa trabalha muito, tá? Sim. Muito mesmo. Então, não é aquela mulher que meu marido vai manter e eu vou passar o dia vendo série. Eu vou passar o dia, né? Comendo, fazendo nada. E sem nem, né? Não estou nem dizendo que você não pode ter pessoas para lhe ajudar, mas coordenar essas pessoas. Criar um ambiente para que aquele seu provedor volte e encontre um lar. Esse é o seu papel, né? Então, é esse negócio. Quando você entende a sua missão, então você nunca vai para esse lugar de extremidade. Porque a palavra da gente coloca a gente em um lugar de equilíbrio. Na família, nas nossas emoções. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente está falando sobre liderança no geral, submissão no geral. Mas, só para deixar mais firmado, principalmente nesse tema, que eu acho que é um tema que todos nós convivemos, né? Que no nosso dia a dia a gente vive com isso. O marido e a esposa têm esse relacionamento de submissão e autoridade. Quando uma regra do marido, uma ordem do marido bater de frente, por exemplo, ah, você não pode ir para a igreja. Você não vai para a igreja. Ou bate de frente em relação a essa religião mesmo, a vida com Cristo. Quando bate de frente, quando começa a dar empecilhos, às vezes ela realmente não pode ir para a igreja, não quer nada dentro da igreja, dentro de casa. Como é que a mulher pode, no seu lar, mudar esse ambiente, sabe? Sem desrespeitar, sem nada. Isso é uma pergunta que o pastor não responde. Porque se a gente disser para ela ir, o casamento é separar, a culpa é sua. Se ela disser para ficar, aí a pessoa é desviar, a culpa é sua. Então, o pastor fica numa situação onde... Tem testemunhos de pessoas, por exemplo, a esposa de Smith, o Eaglesworth, coitado, não tem nome, ela só é esposa, né? Ela desobedeceu. E Deus operou um milagre maravilhoso dentro de uma desobediência dela, com submissão, obviamente, com amor, e aconteceu. E tem casos de mulheres de esperar do Senhor, e orar, e ficar em oração, até que Deus quando se falasse com ele, entendeu? Porque depende muito do ambiente do tempo, né? Como o Eclesiastes fala, né? Salomão diz, há tempo para todas as coisas, há tempo de ir e há tempo de ficar. Então, nesse caso, a esposa vai ter que discernir mesmo no espírito, ser direcionada por Deus. O que ela não pode é se irritar, o que ela não pode é brigar, porque às vezes tem até um... Não sei se é real, mas se conta nos públicos aí, diz que uma mulher, uma esposa, orava pelo marido, tal, não sei o quê, e o marido nada se converteu. E as outras esposas da igreja se converteu ao marido, né? Aí ela, o pastor, vou desistir do meu marido, não sei o quê, não sei o quê. Sabe o pastor conhecendo a figura, né? Aí falou assim, não, irmão, eu vou fazer o seguinte, um mês, precisa ficar mais um mês. Só que um mês, mas a senhora vai levar a água um vida, né? Aí a pessoa já está assustada do ministério, calma, deixa eu terminar. Aí, como assim, pastor, todas as vezes que a senhora fica irritada porque seu marido fez alguma coisa que lhe irritou, a senhora não vai falar nada, vai pegar a água ungida, vai colocar na boca. E não engole. Quando a senhora se acalmar, aí a senhora engole a água. Então, não é a água ungida, é a primeira Pedro 3, 1, né? Que diz que as mulheres ganham o seu marido sem palavra alguma. Com as atitudes, entendeu? Então, existem mulheres que realmente, também, a mulher richosa, né? Que também está em provérbios. Isso. Então, existe também o caso da mulher richosa. Então, cara, discernir, até responder a pergunta, né? Não sei se eu estou conseguindo responder, mas discernir o tempo e a estação, porque pode haver uma instrução do Espírito, assim, vá, como aconteceu com a esposa lá do Smith, né? Que a gente citou aqui. Mas pode haver uma instrução diferente, fica. Mas uma coisa é certa. Em amor, em submissão, mesmo se houver desobediência, em honra, porque Deus vai operar o milagre. Essa distinção foi muito importante, né? Porque obedecendo ou desobedecendo, a submissão permanece. A submissão permanece, exatamente. E outra coisa, também, assim, que tem mulheres e homens que lutam pelos seus maridos, né? E a gente pega junto em fé. Mulheres lutam pelos... Falei besteira, perdão. Retira. Mulheres lutam pelos maridos. Mulheres que lutam pelo marido e o marido que lutam pela esposa. Eu falei, vamos, mulheres de misericórdia, Jesus, salva ele. Que lutam e a gente pega junto em fé e vamos pegar junto em fé. Vamos fazer a nossa parte. Mas a Bíblia não garante que haverá conversão. É verdade. Entendeu? Agora, a Bíblia diz, se ele quisesse ir embora, que vá. Se ela quiser ir embora, que vá. Deus está chamando a paz, entendeu? Então, é muito sentido. Não sei porque eu estou falando isso, mas alguém vai alcançar alguém aqui. Mas é muito servir ao Senhor, né? Você tem que ser feliz primeiro com Deus. para construir com sua esposa, com seu marido, uma família feliz. Agora, se você não está bem com Deus, não é suficiente em Deus, você não vai ser suficiente com seu marido e com sua esposa. Então, primeiro Deus, depois a sua casa. Então, se está tendo problema em casa e você não está bem com Deus, vai primeiro com Deus. Primeiro vai falar com o Senhor, vai se estar bem com Deus, se encher do Espírito, se encher do Senhor e Deus vai te ajudar a resolver o problema em casa. E a gente mudou de submissão na família. A gente quase mudou o tema de submissão para a família, né? Mas tudo não. Mas está, está, está. Vamos voltar para a submissão. Mas a gente voltou, porque a gente falou sobre a submissão no ambiente familiar, mas agora eu queria falar um pouquinho sobre a submissão no ambiente de igreja. Sei que a gente tocou ali um pouquinho no começo. Mas eu queria falar, porque a Bíblia diz sobre a gente se sujeitar aos nossos líderes. A Bíblia também diz sobre a gente se sujeitar uns aos outros. Então, que sujeição seria essa uns aos outros? Preciso obedecer a Tiago. Tiago, precisa me obedecer. Como que funciona isso? E essa questão, assim, das lideranças, né? Hoje a gente tem muitos pastores que, o senhor também falou sobre isso, você entender os limites da sua atuação, né? Então, existe uma, acho que é uma via de mão dupla, né? Aquele que exerce a autoridade, ele exercer com bom senso, entendendo quais são os limites da sua autoridade. Mas o de nós, né? Da parte de quem está debaixo de uma autoridade dentro da igreja. Acho que às vezes fica um pouco mais complicado, porque as pessoas têm anseios. Às vezes as pessoas têm aquelas impressões do tipo assim, Deus falou comigo, eu falo com o pastor e o pastor olha e diz assim, não é o tempo. E aí, o que eu faço? Mas Deus falou, e aí? Como assim? O que eu faço, né? Porque é um bom filtro, gente. Às vezes a gente tem impressões que, na verdade, o pastor, ele vem, né, pra regular. Então, eu tinha muito assim, sempre me expondo, meu Deus, mas eu tinha muita impressão de que eu não precisava de pastor. Porque eu dizia assim, eu tenho Deus, Jesus é meu pastor, né? Mas se os pastores não fossem necessários, Deus não tinha estabelecido o dom. Exatamente. E tem um versículo em Mateus, que é um versículo que mexe muito comigo. Por quê? Porque eu acho que num dos momentos de maior crise, um pastor me chamou pra perto, e aí eu lembrei desse versículo e disse, realmente, a gente precisa de pastor. Que diz assim, que Jesus olhava pras multidões e se compadecia delas, porque elas estavam aflitas e perdidas, como ovelhas que não têm pastor. Então, pra mim, assim, depois que eu tive esse toque pastoral, em um momento que eu tava perdida e aflita, eu disse, é isso, a gente precisa desse toque pastoral. Mas, assim, como que a gente pode fazer isso e como que a gente pode discernir mesmo, né? Enquanto liderados e conseguir filtrar naquilo que a gente tem impressão que Deus falou e se contrapõe ao que o pastor disse ou o nosso líder, assim, né? Dentro desse sentido espiritual. Você falou duas perguntas, né? Primeiro submeter um ao outro e depois a liderança. Então, vamos falar primeiro sobre submissão um ao outro. Sobre submissão um ao outro é aquilo que eu já disse, né? Todos nós somos líderes em áreas que nós temos competência. E a gente precisa honrar a liderança da nossa área. Então, eu não posso querer dar pitaco, por exemplo, no trabalho que ele faz na rede social. Não tenho condição. Então, eu me submeto, mesmo sendo pastor sobre ele, pai sobre ele. Sim, muito bom. Entendeu? Porque eu me submeto ao talento, ao dom, àquilo que você fez, obviamente, dentro daquele contexto, né? Dentro do... Onde a gente vai, mas mesmo, assim, é submissão ao especialista, vamos dizer assim, mas cabendo ainda a decisão à minha pessoa. Você pode obedecer ou não, mas a competência é honra. Você honra a competência, você honra o conhecimento, né? Perfeito, perfeito. E aí, então, é nesse sentido que ele está falando, porque a todos têm honra, né? Todos têm algo para acrescentar na sua vida. E quando você se submete, quando você honra um aos outros, você recebe até do menor, como a Bíblia diz, né? Da autoridade, do justo e do pequeno, você recebe um galardão, você recebe recompensa, né? Então, Deus pode falar com você usando qualquer pessoa. Usou o jumento para falar com o profeta, então pode usar qualquer pessoa para falar com a gente, né? Nesse ponto, ok, né? Agora vamos para o segundo ponto. Nós vivemos em um mundo, vamos dizer assim, em um meio, né, cristão, pentencostal, nós estamos, cremos nos dons, cremos nos que Deus fala, e podendo utilizar várias formas de falar. No Velho Testamento, a forma de falar era através do profeta. Então, Deus não falava diretamente com a população, Deus falava com o profeta, e o profeta falava com a população, correto? No Novo Testamento, isso mudou, certo? Hoje, lá em Romanos 8, fala que quem é filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus, correto? E existe a figura do profeta, ou da pessoa, que vai ter a confirmação, ele vem para exortar, consolar e edificar. Então, normalmente, quando um profeta fala, ele já está confirmando algo que Deus está tratando no seu coração. Mas é no seu íntimo é que Deus vai falar, correto? A figura do conselheiro, vamos agora para sair da parte do profético, e vamos para o conselheiro. Então, a figura do conselheiro, normalmente, é uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Paulo, ele, em 1 Coríntios 7, voltando para a família, Paulo, ele fala assim, digo eu, não o Senhor. Mas eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Então, ele está falando como conselheiro. Então, ele está falando como uma pessoa que teve experiência, que já era antes, experimentada, uma pessoa que, assim, cara, eu não vou dizer que é Deus falando, porque Deus não falou no assarça, não apareceu para mim, numa visão, não. Isso é algo que eu estou percebendo pelo meu Espírito e crendo que vem de Deus o que eu vou falar aqui agora. Então, o conselheiro tem esse viés. Entendeu? Tem esse viés de dar conselho. Cara, tudo bem, Deus está falando, mas será que é o tempo? Porque, às vezes, Deus fala, não é o tempo. Será que é Deus mesmo? Por que você está correndo risco? Porque a gente tem muitos exemplos de infelizes, de pessoas até que deixaram o trabalho do secular para o ministério em tempo integral e se quebraram todinho. Em nome da fé, em nome do... Em nome da fé mesmo, então, de uma palavra de Deus, fizeram uma coisa que o resultado não foi o esperado. Então, às vezes, a gente tem muita emoção, às vezes entra medo, às vezes entra desespero. Tem maturidade, né? Tem maturidade, entendeu? Então, não é matemático, isso é uma ciência humana. Não tem como a gente dar uma resposta matemática para uma pergunta como essa. Não tem como. É algo que a gente... É um momento, é a hora junta, é a discernir. E, agora, o que não pode acontecer é essa dependência, né? Cara, eu quero dar um passo, eu tenho que perguntar para o pastor. Não, cara, você tem que ter esse... Entendo agora, decisões, por exemplo, pessoas que são casadas não podem tomar uma decisão sem a concordância da esposa, sem a concordância da família, que tem filhos. Então, pessoas que... Enfim, são coisas que tem que tomar muito cuidado. Agora, o que a gente vê também são pessoas magoadas, são pessoas que ofendidas, com raiz de amargura, que chega para o pastor, ah, chegou o tempo. Não é Deus falando aquilo ali, é amargura falando, é amágua falando, entendeu? Então, realmente, não é tão simples ser pastor, não é tão simples. Lidar com pessoas... Lidar com pessoas não é tão simples. Mas, assim, é uma pessoa que está sensível mesmo e ponderar mesmo algumas coisas. E com relação à liderança, foi falado assim, porque, às vezes, tem um líder que é meio duro, é meio cascagrota, colérico, ou então mesmo pode até cometer erros ou até falhas de caráter. Depois, isso aí, a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Como o nosso pastor costuma dizer, você é fiel até aqui. Então, pode acontecer. Mas a nossa resposta, antes disso, a primeira coisa que eu gosto de dizer é, da mesma forma que nós não escolhemos os pais que nós temos, os líderes que nós temos talvez são os líderes necessários que a gente precisa para tratar coisas na nossa vida. Muito bom. Então, às vezes, é um líder mais duro que eu preciso para tratar a minha dureza. Porque eu sou duro com quem está embaixo, mas, quando eu tomo uma pancada, eu me vejo. e aí eu... Deus está falando. Viu? Então, às vezes, eu me vejo, eu preciso disso. Então, se foi Deus que lhe colocou numa igreja, por exemplo, e você está tendo um problema lá, quem sabe é Deus que quer que você tenha aquele problema, a onisciência divina. Ele sabia que ia acontecer e quer tratar seu amor, a sua paciência, o seu domínio próprio, a sua mocidão. Então, às vezes, a gente é porque a gente é muito... Nós vivemos... A gente não, mas nós vivemos uma sociedade muito hedonista. Para quem não sabe o que é hedonismo, é as pessoas amantes de si mesmas, elas querem conforto, elas querem... Prazer mais rápido. Prazer, a dopamina, que está na moda aí, que é o mais rápido possível. Então, quando é confrontada, já fica mimimi, já fica magoadinho, etc. Então, para a gente finalizar aqui a resposta, é muito do momento, é muito da confiança. Entendeu? Eu já tive momentos, por exemplo, com o pastor Humberto, que a minha impressão era uma, mas o pastor falou, não, pastor, estou aqui para me submeter à sua direção, porque eu creio que sou homem de Deus, eu creio que sou que sou o melhor para a minha vida e vamos em frente. Mesmo não conseguindo enxergar o futuro. Entendeu? E acho que conhecer o caráter do seu líder ajuda muito, sabe? Porque... Isso é o... O pastor Filipe falou do pastor Humberto, e eu digo, às vezes as pessoas falam, eu digo, gente, vai ser algum... Ah, como começou a me enxergar? Porque o pastor Humberto mandou, viu alguma coisa em mim? Não, mas se o pastor, eu vou acatar e eu vou me submeter e obedecer, porque eu creio que ele é a voz de Deus para mim. Mas por que eu sei disso? Porque ele não excede o limite da autoridade dele. Então, a gente não vê o pastor tentando controlar a nossa vida. A gente não é tipo assim, eu vou no chão para precisar avisar o pastor onde eu estou, ou eu quero comprar uma roupa, eu preciso comunicar à esposa do pastor qual a roupa para pedir. Então, eles tentam nos dominar, mas eles exercem essa liderança em amor e com muita sabedoria. E quando a gente consegue entender isso, eu acho que é muito mais fácil. porque, às vezes, a gente tem impressões, a gente vai falar com o pastor e, às vezes, o pastor faz não é bem isso. E eu digo, então, amém, não é. Porque eu conheço, entendeu? E, às vezes, até quando foi um erro, foi falho, mas quando você conhece o caráter, você sabe que ele não foi porque ele queria o seu mal, porque ele queria se impor nem nada. Então, acho que isso é muito interessante. E já levando para a finalização, porque o tempo passou muito rápido e está sendo uma conversa muito boa. Achei que tinha começado agora. Não foi cinco minutos, não? Muito bom, muito bom. Uma conversa dessa com tantas coisas maravilhosas, tantas... Chaves mesmo. Pérolas e chaves incríveis para o nosso crescimento. Se você não notou, cara, reassiste tudo, escuta tudo, porque tenho certeza que quando você aplica isso... Porque não é só ouvir, né? É. Não é só a fé vem pelo ouvir, mas a Bíblia fala que quando você escuta e lê e não pratica, é como se você tivesse olhado no espelho e tivesse esquecido daquilo que você viu. Então, escuta de novo, manda para quem você sabe que precisa ouvir, mas se a pessoa que precisa ouvir for você, escute de novo, pratique isso de verdade. E já levando para o final, eu queria trazer um questionamento para quem está no lugar de autoridade. Sim. Para quem é o líder, para quem é até do lado da igreja, no trabalho mesmo, ele não é respeitado, não consegue esse respeito, não é honrado pela esposa, não é honrado pelos funcionários, mas não pode demitir. Sabe? É a pessoa que está no lugar de autoridade. como ela pode exercer a autoridade sem ter que cobrar a submissão, digamos assim, sem ter que impor a submissão. Porque a gente entende que a honra, ela não é cobrada, ela é natural. Mas como é que você está no lugar de autoridade, você vê que as pessoas não te honram, não se submetem a você, como é que você pode fazer para lidar com isso? Muito bom, muito bom. No contexto de quartel, quer que eu responda? Eu não estou brincando. No quartel é regulamento disciplinar, é direto para a cadeia, resolve o problema, não estou brincando. Depende do contexto. Então, por exemplo, em um ambiente familiar, você não vai mandar a esposa embora. Você não vai mandar os filhos embora. Então, você vai ter que ter sabedoria mesmo para contornar aquela situação e em amor, ensinar e obviamente que você pode dar algumas sinalizações, cortar isso, cortar aquilo, põe de castigo, faz isso, faz aquilo outro, entendeu? Para ver se a pessoa acorda, ver se a pessoa desperta para aquilo, mas você não vai desistir. Existe a liderança, a liderança não é algo simples, porque existe a diferença do chefe para o líder. O chefe é aquele que é chefe e acabou. Se dentro de uma instituição militar, eu sou em chefe, o Estado me protege, fez besteira, regulamento nele, certo? O líder não. O líder aqui vai fazer com que o soldado me proteja numa guerra e morra no meu lugar. Então, ou seja, o líder vai fazer com que a pessoa acredite naquilo e vá e trabalhe por amor ao ponto de dar a própria vida pela calça, vamos dizer assim. E Jesus é um exemplo dessa liderança, Jesus é um líder que você vai morrer, bem-aventurado os dois quando você for perseguido, humilhado. Então, é um líder que consegue nos levar a um lugar onde a gente serve, onde a gente sacrifica, onde a gente até, se for necessário, dá a própria vida pela palavra, pela causa, que é a chamada liderança servidora, a liderança pelo exemplo, a liderança que a gente precisa exercer, mas não é algo tão simples. Agora, vamos para o rebelde, né? Porque existem dois tipos de pessoas, existe a pessoa que é imatura e que a pessoa imatura, ela vai ter dificuldade de se submeter, ela não ouviu esse podcast ainda, enfim, então, são pessoas imaturas, são pessoas que é igual um filho, igual uma criança, igual uma criança, então, que tem um coração bom, mas não tem maturidade ou precisa ser tratado nessa área, na área de rebelião, etc. Mas existem as pessoas rebeldes, que tem um coração rebelde, então, o exemplo maior de coração rebelde que nós conhecemos chama-se Lúcifer, certo? O próprio. O próprio. Então, o Lúcifer, coração rebelde, o que Deus fez com ele? Expulsou. Entendeu? Chotou, derrubou. Então, num contexto de igreja, ou num contexto empresarial, o princípio é o mesmo. Então, se você perceber que é uma imaturidade, que é algo que, ou seja, você vai dar uma chance, você vai dar oportunidade para a pessoa se arrepender, da pessoa se converter, da pessoa rever a sua atitude, mas, se a pessoa, ela demonstra um coração rebelde, eu costumo dar o exemplo do corpo, assim, você tem uma ferida na mão, eu dou um exemplo, tem uma ferida aqui na mão, e aí você começa a tratar aquela ferida e ela complica, infecciona, etc., aí você vai dar um tratamento de choque nessa ferida. Se ela sarar, 10, você permanece, mas, se ela comprometer a infeccionar a mão e correndo, arriscando o resto do corpo, o que você tem que fazer? Você tem que cortar a mão. entendeu? Então, se a pessoa, ela realmente é um câncer, vamos dizer assim, para o organismo, seja para a igreja, seja para 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 uma empresa, eu digo assim, só no contexto de família que você resiste um pouco mais, né? Mais complicado. Mais complicado, mas, num contexto empresarial, num contexto até eclesiástico mesmo, tem que fazer isso, né? e é bíblico, né? Lá em 1 Coríntios 5, fala que 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 a gente não deve sentar com a pessoa aqui dizendo se irmão for roubador, for avarento, for idólatra, for prostituta, a gente não pode nem sentar com essa pessoa para comer. Entendeu? Então, é a gente, mas eu digo, não é uma decisão fácil, né? Porque o pastor é um pai, né? Ele considera as ovelhas filhas, filhas na fé. Tanto é que há um sofrimento, né? Quando você perde uma pessoa. Eu, particularmente, eu não tive, assim, a... Como militar, eu cheguei a tirar um sargento que não foi rebelde, mas não foi produzido, não produziu o esperado. Então, tive que desligar ele. Mas, como pastor, eu sempre tento trabalhar para a pessoa sair, né? oro a Deus para que a pessoa mesmo, ela se constranja e aí ela peça para sair, né? Amém. E dentro do que Tiago falou, eu acho que um outro ponto é a gente ver na liderança, uma liderança que inspira e que serve, porque o pastor, ele é um pastor, então o pastor, ele cuida das ovelhas. Porque, às vezes, a gente tem aquela coisa, Duvem a mim, mal, vosso reino, nada. Então, você... Talvez o grande problema sejam líderes que demandam muito dos seus liderados, mas não estão dispostos a fazer absolutamente nada por eles. mas quando a gente consegue ver esse amor, que ele é doador, é engajado em te servir, então não é difícil se submeter. Então, acho que a liderança tem que ter esse papel também, né? Não só os pastores, mas a gente, aquilo que a gente é dado para liderar. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de mostrar para o outro que ele tem valor e que o nosso papel enquanto líderes é realmente servi-los. Então, é muito mais fácil a gente servir a um líder a um líder que a gente olha e diz assim, não, ele me ama e ele está trabalhando para mim. É muito mais fácil você ouvir essa pessoa, porque às vezes você não gosta do que você escuta, mas aí você sabe que ele está sendo motivado pelo amor, ele se importa com você. E nessa área, se você tem problema nessa área de submissão e autoridade, então, independente se você é autoridade ou liderado, aprenda sobre liderança, né? Porque você vai entender a sua liderança e você também vai entender como ser um liderado. Infelizmente, estamos indo para o final, foi um momento maravilhoso, e eu estou muito feliz de verdade pela sua presença. A gente tem mais alguma para finalizar mesmo, a gente tem umas coisas para divulgar a vocês que é um material incrível para o seu crescimento. Isso. A gente tem alguns livros no nosso Verbo Shopping que eu queria trazer para você. Esse livro aqui é do Bud Wright, que é o apóstolo fundador do Ministério Verbo da Vida. Hoje ele já está com o Senhor, mas a gente é fruto da obediência dele e chama O Melhor Desta Terra. A Bíblia diz que se nós quisermos e ouvirmos a voz de Deus, a gente vai comer o melhor dessa terra. Então, a submissão é um pré-requisito para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Esse livro vai te ajudar nisso. Aqui também fala sobre isso, como fazer o sonho que o Senhor lhe deu se tornar realidade. Então, também é um livro que vai falar sobre passo a passo de como você entende que o seu sonho é bíblico, como você se submete ao plano de Deus, porque os sonhos que você sonha, na verdade, nasceram de Deus e foram compartilhados ao seu coração, mas a submissão ao propósito de Deus, ao lugar que Deus te estabeleceu, é que vai fazer com que você possa correr a carreira e chegar até o final. Um outro livro que a gente tem é o Chamado por Deus. Ele também vai falar um pouco sobre isso, sobre como a gente se prepara para o nosso propósito. Ele vai falar também como a gente pode cuidar da nossa família e dentro dessa estruturação que a gente falou de hierarquia na família, vai ter que ficar bastante. E tem esse livro aqui, Os Dois Tipos de Justiça. Você pode dizer, mas Heloísa, porque você indicou esse livro? Porque nesse livro, o autor vai contar para a gente que a gente pode viver tudo o que Jesus conquistou na cruz agora. Não é só para a eternidade, está disponível para você, mas você se submeter a Deus e a sua palavra é um pré-requisito para que você faça isso. E além disso, temos o Rema, né? O Rema é uma escola bíblica que você vai aprender direitinho sobre submissão e autoridade. As inscrições estão abertas, estão inserindo, que a gente vai colocar o link aqui embaixo. E lembra de curtir, comenta aqui embaixo qual foi esse tema a área mais difícil para você que você precisa ser transformado. Se inscreve no nosso canal e se lembra de seguir nas nossas redes sociais. Pastor, muito obrigado por ter vindo. O senhor tem uma mensagem a dar para a galera que está nos assistindo? É, eu só primeiro agradecer vocês, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui junto batendo esse papo, que foi realmente muito bom, muito instrutivo. Tenho a certeza que eu recebi bastante também. E para você que está assistindo, meu irmão, é mais fácil você estar num lugar onde você se submete, onde você entende a posição da autoridade, onde você se coloca à disposição para que a missão que aquela pessoa tem dê certo. Isso é uma semente poderosa que vai reverberar na sua vida. Em Hebreus, no capítulo 13, versos 17, fala que quando você se submete, você recebe da autoridade o benefício. Isso tem um retorno para você. Então, eu sugiro a você revê, dar uma estudada, porque isso é um benefício para a sua vida. Você vai crescer muito nisso. E foi isso. Obrigado por terem assistido até aqui. Ficamos até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.